A combinação de calor e chuva multiplica as condições ideais para a reprodução do Aedes aegypti, o transmissor de doenças como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Evitar o acúmulo de água é obrigação de todos, todo mundo sabe, não é? Mas, mais uma vez, as nossas equipes constataram que o descaso com o problema permanece. Para trabalhar aqui, é preciso estar preparado. Repelente, matando mosquitos, clientes até reclamam de muitos mosquitos na loja. E eles vêm desta obra que começou e não terminou. Às vezes a gente até fica incomodado aqui, tem que ligar o ventilador e tudo mais aqui, porque a gente não consegue ficar dentro da loja de tanto mosquito. Não se sabe se aqui tem a Aedes aegypti, mas tem todas as condições, como explica esse biólogo. Essa condição é favorável, porque a fêmea nunca coloca o ovo diretamente na superfície da água, é sempre na parede do recipiente. Ela precisa de uma voltinha. Ela vai precisar sempre de uma paredezinha ali para colocar os ovos. No ano passado, foram registrados mais de 1 milhão e 900 mil casos de dengue, zika e chikungunya no país. O balanço dos últimos 26 anos mostra que as epidemias só se agravam a cada ano no Brasil. 2016, que acabou de terminar, só não foi pior que 2015. Agora, com o período das chuvas e calor, descuidos como este aqui não deveriam mais ser vistos. E não é um só. Logo ali atrás, a menos de 40 metros, tem outro, igualzinho, cheio de água. Tem prédio abandonado também. Aqui já funcionou um hospital. É um excelente local para se ter criadouros, porque assim, não tem manutenção. A água vai ficando empossada, vai ficando acumulada em partes da estrutura construtiva, em calhas, em telhados, ou mesmo em áreas que tem o vidro quebrado, que pode ter algum criadouro. Tudo isso vai favorecer bastante o aparecimento do Aedes. Tem muito pernilongo aí, né? A gente vê muito mosquito. Nem limpeza não tem. A vez em quando aparece alguém fazendo limpezinha aí, mas não é o suficiente, né? Não tem jeito. A única maneira de ficar livre do mosquito é impedir que ele se reproduza. A vigilância é permanente. De janeiro a janeiro isso tem que acontecer. E as pessoas estarem conscientes que todo dia ela viu um criadouro, ela tem que remover esse criadouro, não deixar ele à disposição do mosquito.